Olá, meu nome é Davi, sou aluno do curso técnico em agropecuária ofertado pelo Colégio Técnico de Bom Jesus e hoje eu vou falar sobre o desempenho zootécnico de coelhos criados em clima quente no sul do Piauí. A cunicultura é um ramo da zootecnia ainda pouco explorada no Brasil, porém, apresenta-se como uma grande atividade sustentável capaz de fornecer em pouco tempo produtos de boa qualidade e com baixos níveis de impactos ambientais. A cunicultura tem várias vantagens, como a grande importância social devido a seu baixo custo de investimento, o pequeno espaço físico exigido para a criação, facilidade de manejo de alimentação e uma ótima produtividade, viabilidade e garantia de retorno rápido, que são coisas que atraem bastante o produtor. A produção de coelhos no Brasil como atividade de subsistência se constitui numa alternativa para reduzir a carência de proteína da população de baixa renda, por ser uma carne bastante proteica. O sexo dos coelhos normalmente não é um fator que influi no desenvolvimento produtivo dos animais em crescimento, mas os coelhos são animais que sofrem muito frente aos estímulos externos, já que sua zona de conforto é entre 16 e 22 graus Celsius. Se esses coelhos forem expostos a uma temperatura inferior ou superior a isso, inferior a 16 graus ou superior a 22 graus, isso pode afetar diretamente o consumo de ração por esses coelhos, afetando diretamente o seu ganho de peso. O Nordeste Brasileiro merece destaque visto as altas temperaturas observadas no verão, e de fato poucos estudos são feitos sobre coelhos nessa região. É importante que se tenha uma umidade adequada, geralmente de 60% a 70%, para facilitar as trocas de calor do animal com o ambiente, via aumento da frequência respiratória. Com isso podemos definir o nosso objetivo, que é avaliar o desempenho zootécnico de coelhos criados em clima quente no sul do Piauí. Essa é a metodologia. O experimento foi conduzido no módulo didático-produtivo de Cune e Cultura no Colégio Técnico de Bom Jesus, pertencente à Universidade Federal do Piauí, campus professoras Sinobelina Elvas, com autorização da Comissão de Ética no Uso de Animais, no âmbito da Universidade Federal do Piauí, sob o processo cadastrado com o número 328, barra 17. O período de condução foi de dezembro de 2019 a março de 2020. Com dois tratamentos, nove láparos da raça Nova Zelândia, desmamados com 30 dias de idade, foram submetidos a um sistema de criação em gaiolas individuais de ferro galvanizado distribuídas ao acaso no galpão. As gaiolas eram dotadas de comedor e bebedouro de plástico, onde a água foi fornecida em abundância e a ração comercial peletizada. A quantificação do consumo de ração foi realizada sempre pelo período da manhã, ou seja, pelo período da manhã, toda a ração que os animais iam necessitar durante o dia era fornecida para os mesmos. O consumo de ração e peso dos coelhos eram registrados e calculados diariamente, a partir do seu trigésimo dia de idade. A determinação do consumo era medida através da relação entre o peso inicial da ração fornecida aos animais menos o valor final, que eram as sobras. Todos os animais foram submetidos ao mesmo manejo alimentar e o plano sanitário foi elaborado em função das necessidades dos animais. Os resultados envolvendo os dois sexos utilizados foram submetidos à análise de variância. O processamento dos dados foi efetuado através do programa SAS e o teste de medida foi utilizado o teste SNK, com significância de 5%. Através dos resultados de discussões, podemos observar que não há uma grande diferença entre o consumo em relação aos machos e as fêmeas, assim como também não há uma grande variância no peso, ao qual os dois, os mesmos, obteram ao final do experimento. O sexo influenciou apenas no ganho de peso, porém o consumo médio de ração durante as semanas não foi afetado pela diferença de sexo dos animais. Quando se trata de influência de sexo, o fator de que o macho apresenta o maior potencial de crescimento em relação à fêmea não é tão relevante na produção. Pode-se comprovar um crescente consumo de ração até a terceira semana do experimento e na quarta semana um pequeno decréscimo, que pode ser resultante de uma mudança metabólica no corpo dos animais com o passar dos dias, independente do sexo. Diante deste resultado, permite-se afirmar que o manejo nutricional para os animais não difere entre si, pois este não apresenta diferenças no consumo neste período. As conclusões O desempenho zootécnico de coelhos da raça Nova Zelândia não sofre influência nenhuma pelo sexo dos animais. O ganho de peso em láparos, com menos de 150 dias, é afetado de forma branda pelo sexo em determinado momento quando expostas a variações climáticas e estressoras. Obrigado pela atenção.